O campeonato brasileiro, a gente sabe que o campeonato da Copa do Brasil vai salvar pontos e ficar na parte de cima da tabela é muito importante. Com certeza que o campeonato da FNL somar pontos é de extrema importância, ainda mais agora na reta final. A gente sabe que tem um campeonato super importante para a Copa do Brasil, mas a gente também não pode desligar total do brasileiro, porque a gente quer se manter lá em cima, então à medida que as coisas vão apertando, a gente tem que conquistar os três pontos, que é o mais importante. Você faz uma jogada bonita ali, até o Vídeo Pereira disse uma jogada muito bonita, acho que bate no jogador do Cuiabá, você deu a chapada, você acreditava que dava para fazer o gol ali? Não, assim, a devolução do Guedes foi perfeita ali, eu tentei dominar ela para ter mais ângulo ali para poder chapar, infelizmente ela ficou muito próxima do meu corpo, eu tentei chutar ali, eu fui travado na hora, mas foi uma boa jogada, poderia ter saído o gol. Mas infelizmente não saiu, mas creio que está para sair, se Deus quisesse, foi. Matheus, falar dessa experiência em atuar ao lado desses dois grandes jogadores, Roger Guedes e Yuri Alberto, fazendo a diferença, mas a concorrência aumentou lá no ataque, como é que está essa disputa aí nos três? É um privilégio jogar com esse cara, de extrema qualidade, sem prática de bola, então facilita para a gente, na medida que a gente vai entrando, vai tendo a oportunidade de estar com eles ali, com o Renato também, que dispensa comentários, é muito bom. Está desfrutando e jogando ao lado deles. O Vitor Pereira já falou que, bem provavelmente, vai ter que rodar esse elenco até a final da Copa do Brasil, tem dois jogos no Campeonato Brasileiro. Qual é importante a rodagem de elenco para você, por exemplo, que sai do banco de reservas e tem que fazer um ótimo jogo como foi hoje? É importante para a gente estar aproveitando as oportunidades que o Vitor está proporcionando para a gente, a gente sabe que, como eu falei, a gente tem uma competição super importante, que é a Copa do Brasil, então tem essa rodagem aí do elenco. E o elenco é muito qualificado, todos sabem, então, à medida que o professor der a oportunidade, não só para mim, mas para outros, creio que a gente vai conseguir corresponder. Então, você tem alguns técnicos no Corinthians e agora você tem experiência com o Vitor Pereira, português. Queria que você falasse um pouco o que você está achando, a sua avaliação da metodologia de trabalho do Vitor Pereira, o que te adorou para sentir nesse seu retorno no Corinthians aí, Vitor Pereira. Cara, muito bom, é um treinador que descansa comentários, tem uma história muito boa fora do Brasil, é a primeira vez que ele está aqui, tem feito um excelente trabalho, não à toa que a gente está brigando lá em cima, pela Libertadores e também a gente brigou ali muito próximo ali do título, mas agora a gente está na Copa do Brasil, uma final super importante, então não tem nem o que falar, acho que já fala por si só o trabalho dele Então, sobre o próximo jogo contra o Juventude, vive essa expectativa aí de ser titular? Ah, cara, com certeza, a gente trabalha ali para poder estar jogando e recebendo essa oportunidade e se o Vitor Pereira entender que é o momento de colocar como titular, vou ficar muito feliz, vou procurar retribuir da melhor maneira possível, como eu fiz hoje também. Então, você sente que está crescendo com a sua volta aí na Europa, hoje foi um bom jogo que você fez no Corinthians? É, com certeza, à medida que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai criando experiência e fica também fácil jogar ao lado desses caras aí, que é um time bem redondo, de muita qualidade, então é muito bom poder desfrutar ao lado deles também. É o melhor time, você atua aqui no Corinthians, desde quando você foi apresentado, há alguns anos? Acho que sim, com certeza, hoje tu vê ali a qualidade técnica dos jogadores, não só da frente, em todo o sistema geral, é uma constância muito grande, são craques de bola, então é muito bom poder estar jogando e atuando ao lado deles também. Então, o Vital falando aí.